Divide a tela com a minha querida Kelly Martins, porque ela já vem chegando para trazer como que está o tempo hoje e como que fica a previsão do tempo, né Kelly? Exatamente, Rude, muito bom dia para você, bom dia a todos. A temperatura hoje começou com aquele friozinho que nós já estamos acostumados pela manhã, mas vai subir ao longo desta quarta-feira com a massa diapolar se distanciando da nossa região. Manhã e tarde de céu limpo aqui em Três Lagoas, dia claro e claro, infelizmente sem sinal de chuvas. Vamos aqui para a tela, Três Lagoas então amanheceu hoje com 12 graus, aquele friozinho como eu falei, mas até o final da tarde Rude 30 graus, o sol aí estralando viu na cidade. Bataguaçu 14 graus, já subiu um pouquinho mais essa temperatura e até o final da tarde 28 graus. Paranaíba 15 graus, tem 30 graus de máxima e apareceu no tabuado 15 graus, 29 graus a temperatura máxima para esta terça-feira. Outras cidades também, Brasilândia, cidade próxima aqui a 60 quilômetros de Três Lagoas, 15 graus, 29 graus de máxima. Inocência amanheceu com 14 graus e tem aí também um dia um pouquinho mais quente, 30 graus. E água clara, como já é de costume, 14 graus, 30 graus, porque lá o calor é muito parecido com Três Lagoas, é uma cidade bem quente. Mas vamos verificar como é que fica a quinta-feira também. Pessoal, acho que vai ter que sair de casaco novamente no período da manhã, viu Rude? Três Lagoas, a previsão para esta quinta-feira é que amanheça 14 graus, então um pouquinho mais acima a temperatura do que foi hoje, que foi de 12 graus. E a máxima para amanhã, 29. Bataguaçu deverá amanhecer com 14 graus, tendo máxima na quinta-feira de 28. Paranaíba, 14 graus, 28 graus de temperatura máxima. E a parecida do tabuado, 15 graus para esta quinta-feira e 28 a máxima de temperatura. Temos também ali no município de Brasilândia, 14 graus é a previsão para quinta. Inocência também 14, água clara 14 com máxima de 30 graus. E a chuva, como eu disse no início, sem previsão para este mês de julho aqui na Costa Leste. Então, como nós estamos dizendo ao longo desses dias, Rude, será uma estiagem um pouco mais severa do que foi registrado em 2020. Então, a população deve se preparar aí com os cuidados diários. Nós estamos reforçando com a saúde, porque o tempo seco, ele prejudica muito a saúde da população. Então, é importante que mantenha-se a hidratação.